Médica por formação com especialidade em oftalmologia, Fabiola Mansur foi eleita vereadora de Salvador em 2012. A parlamentar foi presidente da Comissão Especial de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, colegiado criado por sua sugestão e também foi membro de outras importantes comissões da Câmara Municipal, atuando sempre de forma contundente e assertiva. Empenhada em cuidar de gente, quando vereadora Fabiola exerceu seu mandato com excelência e teve diversos projetos de lei aprovados, como o Fila Zero e o que institui a Política Municipal de Atenção Integral à Saúde da População Masculina. Sempre em defesa do povo baiano, Fabiola Mansur foi eleita deputada estadual em 2014, ocupando dignamente uma das cadeiras da Assembleia Legislativa da Bahia. Comprometida com as causas que defende, com as pessoas e os municípios que representa, a parlamentar continuou atuando de maneira dedicada, transparente e responsável. Em 2017, não foi diferente. Fabiola conseguiu aprovação de importantes projetos de lei, como o que institui a Semana Estadual de Promoção da Saúde Vascular na Bahia, o que estabelece o Dia Estadual de Prevenção de Arritmia Cardíaca e Morte Súbita no Estado, o que inclui no calendário oficial da Bahia a Semana Estadual de Fomento à Festa da Beleza Negra do Ileae e o Festival de Música e Arte Zolodum, e o que institui atendimento preferencial nos postos do SAC a todos que doem sangue regularmente já promulgado pelo presidente da Assembleia. A sua forte atuação estendeu-se para as comissões do Parlamento, local em que ocupa a presidência da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia e Serviço Público. O colegiado realizou importantes audiências públicas, como as que debateram sobre a Lei Estadual do Fundo de Cultura, o PIBID, a Educação Inclusiva no Estado e o Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência. Fabiola também é membro das Comissões de Saúde e Saneamento, de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho, de Direitos da Mulher e das Comissões Especiais da Promoção da Igualdade e da Ferrovia de Integração Oeste-Leste e do Porto Sul. A deputada foi propulsora de diversas sessões especiais que homenagearam, por exemplo, os 50 anos do Teatro Castro Alves, os 219 anos da Revolta dos Búzios, o Centenário de Mestre Didi e os 65 anos da APLB. Parlamentar assídua, Fabiola utilizou a tribuna para defender os baianos e causas importantes. Em seus pronunciamentos, o municipalismo não é apenas um discurso, mas uma prática do mandato da deputada que tem beneficiado diversas cidades baianas. Benefícios para Cachoeira, elevação da comarca do município para a entrância intermediária, presença da Companhia Independente de Policiamento Tático, ampliação do sistema de abastecimento de água de Belém. Fabiola foi responsável por tudo isso e muito mais em prol do povo cachoeirano. Fabiola também fez muito por Irecê, relatoria do Projeto de Elevação da Comarca do Município, R$ 50 mil em emenda parlamentar para a realização da Festa de São João, requalificação da Praça Paraíso, entre outras ações que melhoraram significativamente a vida dos irecêenses. João Dourado, presidente Dutra, América Dourada e Mulungu do Morro foram outros municípios da região de Irecê beneficiados com ações da deputada. A ilha de Itapareca também recebeu atenção especial de Fabiola, que assumiu a coordenação do Grupo de Trabalho sobre o Transporte Marítimo no trecho Mar Grande e Salvador. Fabiola ainda contribuiu muito com a saúde, a cultura e a infraestrutura do município. Sempre dedicada ao trabalho e em defesa dos municípios baianos, a deputada também conquistou benefícios importantes para Barra do Rocha e Venceslau Guimarães. E ainda tem mais. Ambulância para Mundo Novo, pavimentação asfáltica de Maniaçu em Caetité, perfuração de poços artesianos em Baixa Grande, trator para associação de moradores e produtores rurais de Santa Luzia e Macajuba, reconhecimento da Festa dos Vaqueiros de Curaçá como patrimônio cultural e material da Bahia, trator para Guaratinga, obras de infraestrutura e serviços de transporte para Salinas da Margarida. A postura e as ações desenvolvidas pela deputada Fabiola Mansur lhe valeram reconhecimento de colegas, autoridades e da população em geral. No ano passado, Fabiola foi eleita presidente da Secretaria de Saúde da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, o NALI, e foi agraciada com o Troféu Destaque Parlamentar 2017, premiação concedida pelos jornalistas que realizam a cobertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa aos deputados mais atuantes. Compromisso e atitude com a Bahia fazem de Fabiola Mansur uma deputada estadual de excelência. Fabiola Mansur, fazendo política com P maiúsculo. Legenda Adriana Zanotto